Estou fazendo o Brasil do mundo, em trazadas, em empreendedores, em aqueles resultados, experiências de alegria eficiente. E hoje, nós vamos conversar com a impressão de um um enteo muito grande, ver que eu fui a gente em 22 mil de bandas, para a nossa reunião nutricional pela faculdade de espaço, por exemplo, pós-graduação de nutrição clínica e espaço, estabelecida melhor, minestruando em biotecnologia, no caso de um novo ao que é o melhor, é a edição de tradição, biotecnologia instalante, e a edição de sensibilidade, que eu não vou estudar, ainda está me levando a este olhar. Já estou com dois tempos de empreendedores, se tem tesoura, de estados, ainda está com a capacidade de proteínas, e hoje eu amo todo o atendimento de nutrição clínica, o atendimento de nutrição clínica, o atendimento de nutrição clínica, me levando em trás, faz apenas ter a edição de rendimento. E com a transação de períodos, nutrição clínica, mais um elementar, euankeni os trabalhos da relação no sistema. O atendimento de nutrição clínica, e o atendimento de alimentação civil e o atendimento de resistência. Ou seja, neste momento, que a violência, tem o que é que está enquanto o atendimento crívio que está, nos ganando em precisão de estarei, nirem e patro a calão, com gente de resistência, das as quais as culturas são, os homensurais também têm que tocar em direitos, em direitos, que estão com o atendimento, em direitos. que a gente está de bomba, isso é difícil, a gente vai ter um espaço para informar que ele foi. A senhora que não lembra, a gente está em grande longe, não tem atenção, qual vai ser explícito, como vai ser, como vai ser, como vai ser, como vai ser, como vai ser especial a saúde do meu nome, eu falo lá, a senhora tem um conteúdo em muito bom para a conta do que a gente tem que entender que a gente vai dar para a saúde, usar os olhos páticos que estão, assim, em um ano, 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 e não é tempo esse aqui, como vai ser, como vai ser, porque você tem essa discussão de perichos e avivos dias de que a gente estávamos fazendo, uma alquilar que vencem a costumação de uma mulher em um ano, que é uma chegada de um ano, em um ano, em um ano-novo tal, que é uma mulher em um ano-novo, tal que é uma mulher em um ano-novo – que é uma mulher em um ano, que está num ano-novo, tal que é uma mulher em um ano-novo, tal que Eu sei que você tem muito muito bem, sabe, da gente, para a família, dessa atualidade de igreja, que foi bem tão só assim, e de uma mulher em um ano-novo, tal que é uma com a nutrição, vão se envolver de conversão para o instrumento. Não é de nutrição de estrelas serão maiores, não é relativamente nova para os concursos. É uma da intenção nova. Tem que ter esse princípio de nutrições funcionários. Os avóvamos a operação e a operação de nutrição de nutrição, sem se limpar o limite da nutrição funcional, para desenvolver esses estrelas que vão voltar ao distensivo de agilidade e desenvolvimento deles. Então, por dentro da trabalho no colis, eu estou expletando o salário de dano, porque tem uma grande liga, e tem uma sensação de que a gente já se trabalha na hora para a gestão de estrelas, e que tem que ir para a melhor, qual o seu estrelas é o experimento, e se incluir um trabalho, o serviço de estrelas, com a melhor forma de dano, tanto que com a melhor forma de dano, isso é o tratamento de estrelas. Porém, são as principais dois instrumentos de dano, porque, todos os nisso, Obrigada. a informação nova. E muito pouco da informação. A informação da ensinar, de um dia, 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 de uma sensação de uma informação, eles fazem uma informação mais que é a nutricional e a extensão. Eles falam em nutricional, eles devem dizer que é a informação, que é a informação americana, e que é a informação, que é a questão daqueles que estendem para os operatórios. Então, eu sou muito novo esse pensamento, eles precisam ter um despejo para conseguir um bem realise, que é a informação. E a informação é muito interessante. Porque o professor, indivíduo, está um grande projeto, o que se encontrou para a gente? Porque o professor, não é que isso é um grande trabalho, o que está vendo, o que está a escuta em uma nova, é para o meu pai, o meu pai, mas eu não acredito em uma nova lei, mas eu vejo que é aquela questão da minha menção, mas eu não estou falando, mas eu estou falando em uma faculdade de alf Salzio. E essa ideia é uma ideia muito boa. É a ideia. Por um, tem um fórum que está mendoando em cada um centro, porque eu preciso de um valor, eu tenho que ter uma relação de estrelas. Eu consigo normalmente, estou escrevendo, só que os malcomitários, eles podem ir embora nas venduras, para os centros de amados, e sem comprometimento da minha cicatriz, no processo de compressão. Então, uma idade que tem um pato muito interessante, porque tem um incentivo de cicatrização. A prova é a instância da perigatória que não é a excente. E isso é dentro da questão de cifra de desigualdade, para estar entre os filhos, e também, em relação a respeito, para o nível de relação histórico, eu não me compreendo. Eu não tinha um pesquisa, eu saio de uma pesquisa, realizada pela polícia, a Fibra, sobre a entrevista nacional, em 2012, que disse que, hoje, o trabalho brasileiro já se fazia e se espalha para todos, se espalha para todo mundo, que não pode faltar. E, sobretudo, a gente está indo para os estados, a gente disse que, para ele, todos os saudáveis, e mais saudáveis, para que não saibam de momento em dia, mas é um poder que nem sempre é possível. Outros, por exemplo, é um poder que não tem possibilidade de um dia, e não vai ter uma história da população. Mas, mesmo quando há uma possibilidade financeira, a gente vai fazer uma análise, por exemplo, do paciente, ou do equipe de cirilância, de desacontrole, de cirurgia distância, para uma literatória, em silêncio, realmente, a população da vingos covozão, e eles falam muito, de em que outro dia, o que vai ser informante, o que vai a volta, a cada vez que tem um bebê, o que vai ser um posto orgulho, pode chegar em um raiz, que é uma forma bem mista, mas isso é um nome para as suas questões, e se o que vai ser um nome para as suas questões, e se o que vai ser um nome para as suas questões. Então, nossa questão é a gente, a gente precisa pensar em um pouco, e tem que ser um nome para as suas questões. As pessoas, elas têm um brilho normal de uma alimentação saudável de Deus, e suponho que eu tenho um nome de nutrientes, e eles têm que pensar aqueles que vivem aqui, e não é mais saudável de Deus. Então, é um dos clientes para que eu tenha um feito bem frio, porque eu estou hoje no trinidade da saúde de Deus, para que eu mantenha as vidas de doenças e vitaminas de doenças, então, a gente tem que estar gravando em contato. Mas eu acho que alguns nutrientes, e eles têm tantas pessoas de doenças, além das palestinas e das indígenas, além das indígenas de família. Alguns nutrientes percebem um que são uma relação de outros nutrientes, então, ali, vamos, que tem um contexto ali que tem mais que um bom controle, que está se chamando de fã, entre as vidas de fã, entre as vidas de manhã, que hoje é uma questão de um trinamente, O amor hoje não pode, o que é o amor não pode, porque na minha vida as pessoas são que ficam vivendo, que eu não tenho tempo de enviar. E isso é uma clave mais grande da que sentem-se de encontrar. A gente tem uma maneira diferente a você chegar numa maneira que você está muito salva da vida. A sua alimentação, ela vem com um útero. Ela vem com um outro, onde a gente conseguiu entrar em um nível. Ela ficou muito clara que se a gente for adianta, é uma evolução de doenças crentes, que muitas vezes pode ser pensado por não saber nem o dano ou não. E logo, por esse momento, isso é um número de humanidade. As pessoas se preocupam muito com as técnicas que vão fazer um país de doença, que voltam aqui com essas experimentações. E ela acaba sendo um pouco contraditório. As pessoas se preocupam muito para o estresse, e dão muito coisa que tem feito. Enquanto o aparecimento, o aparecimento, o aparecimento, o aparecimento, que até 2025, mas os 400 milhões de pessoas no mundo estão recicladas na marca do ciclo da vida. Então, ela acaba sendo contraditório. E isso tem, até assim, uma organização direta para a gente que tem que ser conhecido. Quando vocês estão trabalhando, que são recicladas, que são primeiros, que são primeiros, que são primeiros que são primeiros. que elas têm superfícieis, que estão feitos. Porém, a vida humana é mea caritária espécie, que ela está vivendo muito muito relacionada, talvez o mesmo, em alguns clientes, ou em seus espíritos, ou também, ou, por exemplo, a mulher é um sentido me gravado pela ciência. Ela faz coisa que se cuidam mais, ela faz coisa que está bem, ela faz coisa que está bem, ela faz uma ministra, e mesmo que eu consegui falar sobre o seu sistema, mas ela não faz, uma coisa em seus fatos simples da vida. Uma coisa convencente que essa mulher vai ter mais flexibilidade, vai ter o aumento das diferenças em trás. Ela tem um resumo, abdominal, o envelhecimento que tem a pele mais cerca. Então, a gente vai entrar trabalhando em conjunto. Essa saúde vai ser mulher. Está dentro de trabalhar o reflete, o sexo. Então, a gente tem que ir para a nutrição. Ela tem que trabalhar também não só muito bem com a saúde, mas que isso refém como bem que isso refém, porque a mulher não está muito fora, isso é uma concentração. Ela está no mundo do ensino, a organização que eles tinham e mencionam o termo do empreendedor. E elas começam a entender que a gente tem que a 103% das mulheres no mundo analisando o artigo que foram vindo. E, então, a gente tem uma espécie de resistência. Não é hora de estar fazendo isso, que estão mais diferentes. Dentre eles, por exemplo, a gente tem uma espécie de restrição real. E um do mesmo ponto, para a violeta, inclui da violência e a alimentação, lei da poluição também. E vão dar a mística. Mas foi uma campanha de brome, de brome e de brome e de brome de especialista que foi o abençado a início. Pessoas, 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 pessoas e TOE, elas falam para ser competentes na abençada poderá alíquica, como uma maior pessoa que lhe falou, localzinho, se está em trás da mobilização. Agora que eu sou de ver o que eu sou de ver o que eu sou de São Belim, que eu não sou de ver, a nossa comunicação pela internet da vida do bebê, elas são tão comuns. Nossa nossa comunicação, quando eu estou dentro de um nível de abril, ela pode entrar em uma linha que não vai entrar em uma linha, que não vai entrar em uma linha, que não vai entrar em uma linha, ela pode entrar em uma linha que tem queimuras, uma distância, então, essa comunicação, elas estão dentro de um trabalholarını transformando e, para que o mundo está produzindo para a minha linha, tem que entender mais mesmo de uma linha, tem que ter uma linha que eu estou dentro de uma linha. A gente vai mouths até que eu estou dentro de uma linha e eu vou dar uma الذinha que eu estou dentro de uma linha que ela está sendo abedida, então de meio que tem mais que eu estou dentro de uma linha. Não tem noelão se vê como eu estou dentro de uma linha que eu estou dentro de uma linha que eu estou dentro de um nível de abril. Então, a gente tem dois pobres que acontecem de uma baníndria, um especialidade, um especialidade, um especialidade, um especialidade, um especialidade, um especialidade, um especialidade. Então, a gente tem um de maneira diferente, que para atingir especiais incondêndrias aliás, eu disse que, simplesmente, o problema não é só, mais de 50% do governo que a vila de agora. Na lei mais de 50% foram num 0.43% de gente. O ministro de Alcântico, o ministro de Alcântico de Cultural, o ministro de Artigal mais porque é isso que tem uns que estão prescritos tão frinhos, tão raros, tão colégios. E se há outros que estão muito amigáveis, se deixar a ele vai lutar do meu negócio, eu melhorar a todos os outros. Eu não sei. 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 que tivesse que o caminho daqueles que saíram e se faz, e que a gente não está investindo, vai te dar com uma nova esposa de plantas, e, por ter isso, vai ter que ter um salto de uma saída da sua vida, e, enfim, e, ali, a gente está falando que agora, e, para mim, que tem uma, mas, se não está em uma vida, porque, de uma cidade, a gente está gravando, a gente está gravando, a gente está gravando, a gente está gravando, e, agora, a gente está gravando. é só que as obras do que os são febres, filantes de gestão de hoje, a normalidade é um. Ainda que o mundo está, mas não é uma relação a isso importante pela história, pela matalidade, pelo domingo, por... O Brasil, com 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 o Brasil, universitários, que existem superpí transforms, que não podem transformar. É um instrumento financeiro, que existe, há um instrumento de transformar. A gente não tem uma movement, mas não faz um instrumento financeiro, é um instrumento financeiro. Possível a operação financeira, que serve para o nosso, que serve para a empoeira, A questão é que a questão é que o governo, em que foi um jornalismo, e que foi um jornalismo para todos esses dias, que são colocadas noわかre��로 para o outro lado. O ponto de vista, vai ser um jornalismo. É muito importante que o governo, que é uma conferência sobre o Jânio, que é uma consulta muito sobre ele, que ela está ensinando muito especial para o meu serviço, com certeza que esse governo é um jornalismo sobre o personal sobre o individualidade, não colocam a oportunidade de compartilhar, com a quantidade de comunidades que eles podem saber o que há alguns dias, são vagabundos de atualidade e ainda estão fora do mesmo, já estão terminando... A pergunta é que são os jornalistas que são muitas vezes mesmas. Eles são sin maiores e não estão focando. Então, antes da minha rueda, eu quero dizer algo assim, que eu quero dizer que o que a região de la União tem tem que ser uma ngulha da união, se o que eu estou fazendo, e eu quero dizer que você não sabe, porque tem um lugar pra gente para a saúde e não ter de associações. Ou não ter de ser uma ngulha, então não ter mais uma ngulha da união. Even yang deus, não ter deus, não ter deus. Tem deus engulha na união e não ter mais seguro e que você pode fazer um grande number, bem-se a ver, que é diferente, tudo que você tem aqui, mas a rainha, chalene, o besta, não é certo, eu não estou pensando em fazer isso, mas é por isso que eu estou fazendo que a gente faz o trinco, você vai com o meu marido, eu vou te dar um momento, não sei o que eu estou falando, mas sim, não há algo que você está pensando em que você vir o meio, que você vai fugir do mundo, que você vai ficar em ali, mas eu não vou te mostrar para mim, que é o nosso amargo.